A palavra-chave era fraternidade. Integrantes dos dez setores do movimento Encontro de Irmãos, da Arquidiocese de Olinda e Recife, reuniram-se no Ginásio de Esportes Pereirão, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana. Dia de render graças a Deus pelos 55 anos de existência do movimento, fundado pelo então arcebispo Dom Hélder Câmara, em 1969. Para o atual arcebispo Dom Paulo Jackson, que presidiu a missa no ginásio, o objetivo de aproximar a igreja dos problemas enfrentados pelas periferias continua atual. Realidades idênticas àquelas de Dom Hélder, em 1969. Então isso é muito triste, muito sofrido. O Encontro de Irmãos tem uma proposta muito bonita, unir cristãos católicos para rezar com a palavra e para unir fé e vida. Palavra de Deus numa mão, as situações sociais, os problemas, as dificuldades, os desafios na outra. Uma das coordenadoras do Encontro de Irmãos apresentou a primeira Bíblia do movimento, ofertada por Dom Hélder e seu auxiliar Dom José Lamartine, a dona Nancy, uma das fundadoras. O lema Pobre Evangelizando Pobre foi adotado como metodologia para levar o Evangelho às periferias do Recife e região. A participação de crianças e jovens no movimento, segundo Dom Paulo, é essencial para perpetuar o trabalho tão necessário nos dias de hoje. Para que todos desejem este encontro de irmãos com Cristo, gerando fraternidade. Esse é o grande desejo, sonho de Dom Hélder. Na verdade é o sonho da Bíblia, dos atos dos apóstolos, da palavra de Deus. Espero que ele possa crescer mais e mais e mais cristãos possam, à luz da santa palavra de Deus, unir fé e vida. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar.